Um círculo perfeito, sem emendas, símbolo de amor sem fim, delegação eterna. Claro, feito de metal precioso, reflexo da importância da união. Cinquenta e cinco anos se passaram desde que os noivos Vicente e Dionés trocaram alianças. No vento do ano passado, ele sai de casa numa missão de rotina. E a vida dá uma cambalhota. É, mas mal sabia seu Vicente que enquanto fazia suas compras do dia a dia aqui no supermercado, ele deixava escorrer sem querer, literalmente entre os dedos da mão, cinquenta e cinco anos de história conjugal. O comerciante aposentado percebeu que tinha perdido o anel logo que voltou pra casa. Fiz meia-volta, tentou o supermercado, mas ninguém tinha notícias da aliança. Imagina a sua aflição, né? Você nem faz ideia da agonia desses meses. Porque é uma coisa que marca, né? É um símbolo que a gente tem no casamento, né? Pensou em fazer, sei lá, uma promessa? Ah, eu pedi pro meu santo Antônio. Eu pedi pra ele várias e várias vezes. Seu Vicente não podia imaginar que no mesmo dia em que perdeu a aliança, quando a loja fechou, uma personagem muito importante entraria em cena. Eu irgui assim e eu... Não, acredito. Catei, falei assim, por ver o que é, olhar direito, aí eu vi que era a aliança. A faxineira nem pensou em entregar pros achados perdidos. Mas aquilo na minha cabeça ficou assim, sabe? Eu preciso guardar, eu preciso entregar essa aliança. Regina foi esperta. Pensou em pedir a ajuda do cartório. Afinal, todo casamento é registrado lá. Mas cadê tempo? A faxineira só conseguiu passar no registro civil de Marília quase três meses depois de achar a aliança. E é aí que entra nessa história a Jaqueline. Você já conhecia a dona Regina? Nunca vi. Não conhecia. Ela chegou aqui na segunda-feira sem eu ter conhecimento dela. E ela pegou uma senha e foi na tua mesa? Isso, ela veio até a mim, né, com a intenção de achar o casamento ao qual aquela aliança pertencia. A primeira barreira. Seu Vicente e dona Dionés casaram em outra cidade. Por sorte, o distrito encolheu e o cartório de lá foi fechado. Os livros vieram aqui pra Marília. Mas Jaqueline viu que a data na aliança era feriado. 7 de setembro de 1963. Apostou, então, no dia 6, quando o cartório estaria aberto. Bingo! Claro, o nome diferente de dona Dionés também ajudou. Só faltava devolver a bela aliança ao dedo do seu Vicente. Coisa que só podia acontecer no lugar apropriado. Marcamos entrevistas com seu Vicente e dona Dionés na matriz de Santo Antônio, Marília. Devotos do Santo, frequentadores da igreja, os dois nem podiam desconfiar. Quando estavam na porta da igreja, a mesma onde celebraram as bodas de ouro cinco anos atrás, chegou o Regino. Seu Vicente, pode me dar um abraço. Nossa, prega. Você salvou, meu senhor. Eu tenho que sofrer porque a minha senhora não é uma ideia. Nossa, eu tô tão feliz. Que bacana. Deus abençoe muito vocês, viu? Muito, muito mesmo. Voltou tudo ao lugar agora, hein? Alianças nos dedos outra vez, mão na mão, como 55 anos atrás. O casal entrou na igreja e foi até a imagem de Santo Antônio. Padroeiro da União, especialista em casamentos. O santo deve ter ficado satisfeito com o desfecho desta história, em que a boa vontade fez aliança com o amor. Padroeiro da União, especialista em casamentos.